Oi gente, eu sou o Jostum Dias, vocalista do Forró Chinelado. Quero dizer a vocês que estou muito feliz com a realização desse DVD. E realmente é motivo de alegria, porque a banda já está na estrada há três anos e agora tenho a oportunidade de compartilhar com vocês o primeiro DVD. E com certeza eu fui muito feliz em aceitar o convite do Faguinho e vir para a banda. Eu estava em outro projeto, mas percebi que esse seria o melhor caminho. E com certeza fiz a coisa certa, até mesmo porque o Chinelado tem crescido cada dia mais e vem conquistando fãs por todo o Brasil. E você que é fã, eu quero dizer que tudo o que fazemos é pensando em você. Quero agradecer a querida cidade de São Sebastião, que nos acolheu de uma forma especial e que foi o grande palco desse trabalho. Quero agradecer ao nosso querido amigo e parceiro Sardinha Produções, que com as bênçãos de Deus fez com que tudo isso realizasse. Enfim, eu quero agradecer a todos os fãs e amigos, familiares, que nos prestigiaram e que abrilhantou ainda mais esse DVD. Espero que vocês gostem, pois esse DVD é a forma que encontramos de retribuir o carinho que vocês nos passem. Quero deixar um forte abraço para toda a galera de São Francisco e Minas Gerais, que é a nossa terra natal. E no mais, super beijo no coração, fiquem todos com Deus e a gente se encontra. Valeu Brasil! Olá galera, quero agradecer primeiramente a Deus. Quero agradecer aos amigos, familiares, aos fãs que acompanham o Chinelado, compram o CD, vai na internet, procura os vídeos, fotos e shows. Está sempre procurando a novidade da banda. Agora vem esse trabalho para você levar o show para a sua casa, curtir com os amigos, os familiares. Então é um DVD para você curtir de uma boa, um DVD de alta qualidade, feito com muito carinho para você. E também é um Sardinha Produções, que leva o show para a sua cidade, é o nosso parceiro, nosso brother, que fecha o show e leva o chinelado para todo o Brasil. Eu sou de São Francisco, no norte de Minas, cidade de mais de 60 mil habitantes, de um povo acolhedor, tenho orgulho de ser de São Francisco e mando um abração, porque eu sei que a galera de São Francisco está na torcida pelo sucesso que a gente está conquistando aí no Brasil. No mais, brigadão, esse DVD foi feito com muito carinho. Fiquem todos com Deus! Beleza, galera? Eu sou o Faguinho, tecladista e produtor musical do Forró Chinelado. Nasci na cidade de São Francisco, Minas Gerais. O DVD é a realização de um sonho, cara. E gravar em São Sebastião foi demais. A galera compareceu em peso mesmo. E esse sonho não é só meu, é de toda a equipe do Forró Chinelado. E a gente fez esse DVD com bastante carinho para vocês aí. E eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer aqui, primeiramente, a Deus, aos nossos familiares, amigos, divulgadores, o Sardinha Produções, os carros de sons que tocam o nosso CD no Paredão, os nossos promoters, atores que colaboram com o sucesso dessa banda Forró Chinelado. Valeu!